Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a parábola da pérola de grande valor. É uma parábola que está inserida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 45 e 46. E os versículos falam o seguinte. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus, mais uma vez, fazendo aquela comparação do reino dos céus com as coisas de grande valor que nós encontramos na Terra, as coisas materiais. Ele está fazendo aí para a gente, ele está mostrando para todos nós a grande diferença do que tem grande valor na Terra e o que tem grande valor no que diz respeito à vida espiritual. E aí ele compara os dois e demonstra que as pessoas que têm bom senso, as pessoas que se deparam com o reino dos céus, elas automaticamente, quando elas veem a grandiosidade que é o reino dos céus, elas vendem, que nem no estudo da semana passada, vendem o terreno, compram o terreno para poder se apoderar do tesouro, vendem a pérola para poder se apoderar do tesouro, porque esse tesouro, na verdade, é o reino dos céus. Ele fala isso. Quando o homem encontra uma grande pérola, o que ele está dizendo? Na verdade, eu estava falando aqui que ele vende a pérola, mas não, ele não vende a pérola. Ele, quando encontra a pérola, ele está comparando aqui a pérola ao reino dos céus. No da semana passada, ele comparava o tesouro ao reino dos céus. Ele dizia que o reino dos céus é um tesouro. E agora ele está dizendo que o reino dos céus é uma pérola de grande valor. E aí a gente vende tudo o que tem para poder ter essa pérola em nosso poder. É o que ele diz, é isso. Mais uma vez, Jesus nos mostrando aí a grande importância da conquista do reino dos céus. Ele vem abordando o reino dos céus de diversas formas. Ele vem trazendo coisas que eram da cultura judaica da época. Ele fala do tesouro que está lá enterrado num terreno. Na época, eu falei semana passada, as pessoas enterravam seus tesouros porque em casas não tinham segurança. E as pessoas roubavam. E não existia banco, não existia cofre, não existia nada disso. Então as pessoas enterravam para que ninguém roubasse. Aqui ele está falando da pérola. Todo mundo sabe que as pérola encontradas nas ruas eram e ainda continuam sendo objetos de grande valor. Claro, e aí o que ele fala? Compara o reino dos céus a algo de grande valor. É isso que ele está dizendo para todos nós. Algo que vale a pena a gente abdicar de tudo para conquistar. Vamos lá. Vamos dando continuidade aqui ao nosso estudo. Parábola da pérola de grande preço, de grande valor. Encontra-se também somente em Mateus. Que eles falam que a fonte M. Eles falam fonte M. A fonte M é fonte Mateus. É tudo que está só em Mateus. Essa parábola ilustra o indivíduo que encontra o reino dos céus como algo de grande valor. Como resultado de uma busca diligente. Aquela pessoa que procura, que está andando atrás. Que está querendo encontrar. Nós que estamos já ligados à religião. Estamos buscando. Está referindo a essas pessoas que já estão buscando tentar encontrar o reino dos céus. Que buscam. E aí ele faz um contraste com a parábola do tesouro escondido. Que alude, que fala, que dá o exemplo. A descoberta acidental. É aquela pessoa que acidentalmente se depara com algo que chama a atenção dela para o reino dos céus. Existe, nesse caso dessa parábola de hoje, a pessoa está buscando. A outra se deparou por um acaso e aí despertou e conquistou. É isso que nós estamos falando. O homem que é o personagem dessa parábola aparece como competente crítico de valores. Perito conhecedor de pérolas. Porque o cara, ele olhou a gente olhando uma pérola. A gente não sabe qual é a pérola de grande valor e qual é a pérola comum. Eu não saberia. A grande maioria de nós não tem essa noção. Não, ele, essa pessoa, pelo que Jesus cita aqui, é uma pessoa que era um crítico de valores. Um perito de pérola. Ele olha a pérola e fala assim, opa, essa tem um valor extraordinário. Vou vender tudo que tem e vou ficar com essa pérola. É aquela pessoa que já sabe o que é o reino dos céus. Que sabe já qual é o valor do reino dos céus. Quando ele encontra, ele fala, oh, ganhei a minha vida. É isso que Jesus está falando. Ele não é aquela pessoa que encontrou por um acaso. Não, é aquela pessoa que já sabe o valor e tem lutado. Nós estamos buscando o reino dos céus. Nós sabemos os nossos vícios morais, as nossas dificuldades. E estamos lutando, ainda tropeçando, tentando, tentando, tentando. Até que chegue um dia que a gente vai conquistar. É dessas pessoas que Jesus está falando. Daquela pessoa que é diligente, aquela pessoa que procura. Somos nós. Nós que estamos já dispostos a conquistar. Não significa que somos melhores do que os outros. Mas já decidimos buscar. É isso que Jesus está se referindo. Aquelas pessoas que já botaram na cabeça que o reino dos céus vale a pena. Que tem que encontrar o reino dos céus. Não é uma tarefa fácil, gente. Se fosse fácil, como as pessoas dizem, levanta a mão que já encontra o reino dos céus. Se já está salvo. Não é isso. É uma reforma moral. Uma reforma íntima. Profunda. É tirar os vícios morais que estão lá entranhados dentro da gente. É conquistar as virtudes. É lapidar todas essas virtudes. É um trabalho difícil. É se indispor com o próprio mundo, muitas vezes. Com os nossos entes queridos. É uma tarefa que não é fácil. É uma tarefa difícil. Mas é uma tarefa que nos dá um tesouro, uma pérola de grande valor. Essa é o grande recado. Essa é a grande sacada. A gente perceber que é uma coisa que vale muito a pena. E aí, sendo uma coisa que vale muito a pena, a gente corre atrás. A gente busca, a gente tenta. É isso que Jesus está nos dizendo. Vale a pena. Vamos tentar. Vamos conquistar. A busca desse homem era uma busca resoluta. Uma busca com dedicação decisiva, judiciosa, incessante. Guiada por princípios diligentes e pela experiência. Porque a pessoa tinha experiência. Porque ela identifica o que tem valor e o que não tem. É isso que Jesus está falando. No tempo de Jesus, as pérolas tinham grande valor. Comparativamente, mais do que na atualidade. Muito mais. Porquanto no mercado de joias tinha mais valor do que as esmeraldas, safiras e outras pérolas. Que hoje valem mais do que as pérolas. Porque hoje você produz pérolas. É um fato. As pessoas pegam uma ostra, botam um grãozinho de areia. Deixam ela lá no cativeiro. E aí ela vai jogando aquela madre pérola. Vai produzindo a pérola. As pessoas já existem técnicos japoneses. Então faz muito isso. Então, com isso, ela perdeu um pouco o valor. Antigamente não. Era encontrar ao acaso numa ostra uma pérola. Hoje existe já uma produção delas. O homem entendeu como a pérola era produzida pela ostra. E a partir daí começou a desenvolver o processo de criação das pérolas. As pérolas eram usadas para decorar a veste dos ricaços, das pessoas que tinham muito dinheiro. As pessoas colocavam as pérolas presas para mostrar que tinham dinheiro. Era uma forma de ostentar riqueza. Lemos que uma das razões de o imperador Claudio invadir a Inglaterra foi o desejo de fomentar ali um novo mercado de pérolas. Você vê que na história a pérola sempre teve um grande valor. Hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que já não tanto. Hoje tem tantas pedras preciosas que têm um valor muito superior. Mas na época, sim. Na época, o ouro era uma coisa de um valor extraordinário. A prata também tinha bastante valor, mas o ouro tinha muito valor. As pérolas eram de um valor imenso. Isso tudo já era uma realidade daquela época. Existiam pedras preciosas? Existiam. Já se trabalhava com pedras preciosas. Mas a pérola tinha um valor significativamente maior. Então, é isso que a gente está aqui tentando fazer o nosso ouvinte entender o porquê que Jesus fala dessas pérolas. Porque eram considerados objetos de grande valor. E ele diz que essa, em especial, era uma que tinha um valor muito maior. Deveria ser uma pérola maior, grande, bonita, alguma coisa, que fazia o valor dela superar a das outras. Esse é o reino dos céus. Ele supera qualquer valor, qualquer outra riqueza que tenhamos. Ele nos leva a uma coisa que é inimaginável ainda na nossa condição. O reino dos céus é uma coisa que a gente tem teorias, mas a gente não sabe a grandeza disso tudo, porque a gente não vivenciou. É muito fácil a gente saber o que é o sofrimento, porque a gente já passou por ele, o que são as trevas, nós já passamos por elas. Agora, o que é o reino dos céus? A gente sabe pelo relato dos Espíritos superiores, pelos relatos do próprio Cristo. Mas viver a gente ainda não viveu isso, a gente não tem noção. O povo, para quem Jesus falou, certamente conhecia bem o fato que muitos negociantes buscavam pérolas de grande valor. E tanto mais porque a Palestina ficava à beira do mar Mediterrâneo. Pérola, mar. Ostra, mar. A gente tem que ter isso em mente. Nós estamos falando de área costeira. Palestina, área costeira. Mar Mediterrâneo. E aí lá se encontravam ostras. E entre essas, dentro dessas ostras, em casos excepcionais, que não eram todas, eram uma ou outra, que encontravam-se pérolas. E aí, claro, quanto mais tempo aquele grãozinho ficava dentro de uma ostra, maior ela ficava. Porque a pérola, ela vai... O que a ostra faz? Ela vai cobrindo aquele grãozinho de arepa que começa a incomodar ela. Ela vai cobrindo, vai cobrindo, vai cobrindo, para aquilo não machucar. Só que ela vai cada vez produzindo mais e aquilo vai ficando grande. Então, provavelmente, deveria ser uma baita de uma pérola. Uma pérola muito bonita. Vamos lá. Devido à associação das perlas com o mar, os pescadores e o povo que moravam à beira-mar devem ter sentido o impacto dessa parábola. Jesus falou a eles, porque eles sabiam o que era. Esse é o grande detalhe, é a sabedoria do Cristo. Ele usava os argumentos que tocavam o coração das pessoas, porque eram do dia a dia das pessoas. Jesus, quando fala do grão, da semeadura, do grão de mostarda, quando ele fala, na próxima parábola, que ele vai falar da rede de pesca, era cotidiano do ser humano da época, gente. Quando Jesus fala da figueira, ele fala de coisas que eram do dia a dia. Ele não fala de coisas que ficariam longe do entendimento. Para nós, hoje, muitas vezes, uma parábola dessa, parece que não tem um significado tão grandioso. Por quê? E qual o valor que nós damos a uma pérola? Na época, tinha um valor assustador. Qual o valor que nós damos, por exemplo, a rede de pesca? Naquela época era muito. Qual a gente pensar em encontrar um tesouro no terreno? Ele sabe que isso é uma coisa extremamente remota. Mas naquela época não era. Então, estava falando para aquelas pessoas. Ele sabia o que deveria falar. Era do cotidiano, era vivido no dia a dia por essas pessoas. Aqui nessa parábola, vemos um quadro de um homem que sempre encontrava pérolas de pequeno valor, mas que continuou na sua busca por uma pérola soberba, singular, de grande preço. Era uma pessoa que dá a entender que era uma pessoa que buscava, que procurava pérolas, que já deveria ter tido várias pérolas de menor valor em sua mão. Como nós. Quantas coisas de pequeno valor temos nas nossas mãos? As nossas casas, carro, telefone celular, roupas. E tantas coisas são de pequeno valor comparado com o Reino dos Céus. Pouquíssimo valor comparado com o Reino dos Céus. É isso que nós temos que ter em mente. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola da pérola de grande valor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46, que diz o seguinte Então nós estamos aqui falando sobre essa parábola que é uma parábola muito bonita mais uma das parábolas bonitas, profundas do Cristo Essa parábola simboliza Cristo e seu reino isso a gente não pode duvidar Contudo, há diversas interpretações sobre o símbolo da pérola como os que eu vou falar aqui para a gente ver Eu sempre gosto de trazer a interpretação, muitas vezes que circula no meio teológico Eu sou teólogo e a gente tem algumas interpretações que são as clássicas do meio teológico onde as pessoas debaixam que um acha que é isso, outro acha que é aquilo Eu gosto de trazer até para o ouvinte entender como é vista essas parábolas alguns termos das parábolas nos dias de hoje A pérola, para alguns, é a salvação eterna Uma interpretação tão ampla que deve contar elementos verdadeiros Salvação eterna O que é a salvação eterna? É a evolução? É conquistar a felicidade? É encontrar a paz definitiva? É muito amplo Então, tá, pode ser A pérola de grande valor é o próprio Cristo Jesus não estava falando de encontrar Ele mas reencontrar o que Ele representa O Evangelho, por exemplo, que é as leis divinas e segui-las A comunhão com Deus Pode ser? Até pode Porque quem tem comunhão plena com Deus está no reino dos céus A igreja, de acordo com a opinião de alguns os quais dizem igualmente que Cristo é aquele que busca a pela e a adquire A pela é uma unidade formada não mecanicamente, mas sim organicamente mediante a secreção da ossa como a igreja A gente vê isso como já uma tendência da própria igreja de colocar que ela seria essa grande pérola Ela seria o caminho de encontrar o reino dos céus Mas na verdade Jesus está falando do próprio reino dos céus A igreja, as religiões são instituições que nos facilitam a caminhada em busca disso Mas não são o reino dos céus A gente não pode confundir isso Dizer que a igreja católica, a igreja evangélica, o espiritismo o budismo, que são o reino dos céus Não São instrumentos para que encontremos o reino dos céus Mas não são o reino dos céus Não podemos confundir isso de forma alguma Para não pagarmos o preço de nos fanatizarmos e perdermos o rumo das nossas vidas Porque achamos que dentro da religião a gente está salvo Já está no reino dos céus E aí continuamos fazendo as atrocidades que fazemos Continuamos alimentando os vícios morais Continuamos sendo maledicentes, egoístas Continuamos sendo orgulhosos, vaidosos E achando que estamos no reino dos céus Não é isso Não confundam Segundo essa última interpretação Cristo, a troco do altíssimo preço de seu sacrifício adquiriu a pérola de grande preço A despeito do fato dessa interpretação Conter diversos elementos que podem ser ilustrados pelas condições da parábola É melhor interpretar Como fizemos no caso da parábola do tesouro escondido Que o homem é o pecador diligente E que a pérola é o reino de Deus A ideia do reino naturalmente inclui o valor da pessoa de Cristo A sua mensagem, a salvação proporcionada por ele E a comunhão com o Pai O reino dos céus envolve tudo isso Ele envolve o próprio Cristo Porque é o nosso modelo É o nosso caminho É o governador do nosso planeta Ele inclui a mensagem do Evangelho A salvação proporcionada Que é a busca da evolução Que é se livrar dos nossos débitos Pagar as nossas dívidas E a comunhão com o Pai Porque é isso Quanto mais evoluídos somos Maior é a nossa comunhão com o Pai Chegando ao ponto de quando formos espíritos Da envergadura de Jesus Podemos dizer Eu e o Pai somos um Como Jesus disse Comunhão plena É isso que Jesus nos falou Foi a isso que ele veio Para fazer com que tenhamos comunhão plena com o Pai Porque para ter Precisamos fazer a reforma íntima Precisamos evoluir Precisamos nos purificar A ideia central Portanto É de que todas as demais coisas Quando contrastadas Com a posse do reino dos céus Tem pouquíssimo valor E que há certas pessoas Que buscam esse reino E então Ao encontrá-lo Dão-lhe tão grande valor Que se dispõe a safrar Tudo Afim de se apossarem dele É esse É o tema central É isso que Jesus está nos dizendo Que é tão maravilhoso É tão grande Que as pessoas que estão procurando Elas Sacrificam tudo Para se apossar desse reino Paulo De Tarso Ilustra esse tipo de pessoa Mediante o próprio testemunho Ele fala assim Sim Deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por amor do qual Perdi todas as coisas E as considero como refugio Para ganhar a Cristo Filipense Capítulo 3 Versículo 8 Tudo é refugio Para ele ganhar a Cristo Olha que coisa bonita Que Paulo fala Olha que coisa interessante Olha que chamamento maravilhoso Tal qual Na parábola do tesouro escondido Questões como aquela Que diz Que nenhum homem Busca a Deus E que tentam provar Que o homem Dessa parábola Não pode ser um pecador São considerações impróprias Que apenas obscurece O sentido Indicado por Jesus Nós somos pecadores Nós temos erros Todos nós Que estamos na terra Temos dívidas ainda a pagar É a nós Que Jesus está falando Somos nós Que estamos buscando Esse reino Na experiência humana O pecador Sempre acha o que busca E de fato Há passagens bíblicas Que indicam justamente Essa possibilidade E mesmo Responsabilidade O impulso do Espírito Se faz presente Em todos os lugares E leva os homens A buscar O caminho de Deus Todavia Gente Não são todos Que se importam Em buscar a pérola De grande valor E nem todos Estão dispostos A pagar Alto preço Necessário Para a obtenção Dessa pérola A gente vê Dentro da religião Gente Quando você Às vezes Começa a mostrar Que a pessoa Tem que fazer Algum sacrifício Tem que ter Uma dedicação maior Ela abdica Da religião Porque ela não Quer fazer sacrifício A esse ponto Porque acha Que não vale a pena Porque ela não entendeu Ainda o grande valor Dessa pérola A gente vê isso Quantas pessoas Chegam na religião Nós que dirigimos Instituições espíritas Sabemos disso Começa o simpau Que depois vai embora Parábola do semeador Detalha O tipo de pessoa Que existe no mundo Vários tipos de pessoas Que existem no mundo Ele fala isso Jesus E ele está falando Dessa parábola Dessas pessoas Também Porque ele diz Que aquelas que estão buscando Que realmente estão buscando Quando encontram Abdicam de tudo Algumas Estão buscando De forma Aleatória Despretenciosa Entendeu Não estão muito aí Os discípulos Acabavam de receber A explicação Da ilustração Do semeador Mas queriam Aprender mais E pediram Explica-nos A ilustração Do joio no campo Esse capítulo É maravilhoso Quão diferente Era a atitude Dos discípulos Dos demais Da multidão Na praia Aquelas pessoas Faltavam o desejo Sincero De conhecer O sentido Das ilustrações Satisfazendo-se Com o mero esboço Das coisas Que ele apresentou Constratando Essa assistência A beira-mar Com seus discípulos Indagadores Jesus disse Com a medida Com que medires Será medido Para vós Sim Ainda se vos Acrescentará mais Os discípulos Mediram para Jesus Interesse E atenção Sinceros E por isso Foram abençoados Com mais instruções Portanto Em resposta A indagação De seus discípulos Jesus explicou O semeador Da semente Excelente É o filho Do homem O campo É o mundo Quando a semente Excelente Estes são Os filhos Do reino Mas os joio São os filhos Do inimigo O inimigo O inimigo Separarão Separarão Escondido No campo Que certo Homem Achou E escondeu E na sua Alegria Vai e vende Todas as coisas Que tem E compra Aquele campo Novamente Prosseguiu O reino O reino Dos céus É semelhante A um comerciante Viajante Que buscava Pérolas Excelentes Ao achar Uma pérola De grande Valor Foi e vendeu Prontamente Todas as coisas Que tinha E a comprou O próprio Jesus Era semelhante Ao homem Que descobriu Um tesouro Escondido E como Comerciante Que achou Uma pérola De grande Valor Ele Como que Vendeu tudo Renunciando A uma posição Honrosa Nas esferas Superiores Para se tornar Um humilde Humano Encarnar Entre nós Daí como Um homem Na terra Sofreu Vitupérios E perseguição Odiosa Mostrando-se Digno De se tornar O governador Do nosso Planeta Mostrando Ele já era O governador Mas mostrou Para nós Não para Deus Para nós Que ele Era digno De ser o governador Jesus também Apresentou Para os seus discípulos O desafio De vender tudo Afim de obterem A grande recompensa De ser Corregentes De Cristo Ou então De ser Súdio Do terrestre Do reino Consideremos Ter parte Do reino De Deus Como algo Mais valioso Do que Tudo O mais Na vida Como um Inestimável Tesouro Ou uma Preciosa Será Será que a gente Está pensando Assim Por fim Jesus comparou O reino Dos céus A uma rede De arrasco Que nós vamos estudar Semana que vem Que apanha Todo tipo De peixe Isso Nós vamos Deixar aqui Só a pitadinha Só para que a gente Possa Entender Compreender A grandeza De conquistar O reino Dos céus É isso que Jesus Está nos falando Precisamos Buscar o reino De céu Precisamos Compreender Precisamos trabalhar Para conquistar E sem pressa Mas com a urgência Necessária Vamos buscar O reino Dos céus Até a semana que vem Que Jesus nos abençoe Que nos ampare A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Nos Caminhos De Jesus A visão espírita Sobre o guia E modelo Da humanidade Produção E apresentação Paulo Guedes